Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então hoje quero fazer um vídeo falando quanto sai uma moto igual a minha aqui no Japão É que um inscrito no canal, ele pediu pra mim fazer um vídeo falando o valor de uma moto dessa aqui no canal Então resolvi fazer este vídeo, beleza? Se inscreva no canal Então vou dar um pulinho até a loja de motos Vou ver se eu acho alguma coisa pra mostrar pra vocês Então nessa loja aí não tem tanta moto esportiva assim Mas eu vou mostrar o que tiver lá, beleza? Vamos lá então E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é isso aí então rapaziada A hora que eu tiver lá na loja Eu volto com a câmera, beleza? E aí 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 Então pessoal Onde eu vou deixar aqui Aonde eu achei ela E aqui tem os valores das motos No Japão todo Vamos lá então É aqui ó Você vem aqui Acima de 401 cilindrada E você desce Lá embaixo você vai encontrar Aqui ó A GSXR1000R E a GSXR1000 Então Igual a minha é essa GSXR1000R Clica nela aqui Aí vai aparecer aqui ó O Japão todo Você vai lá Clica ali Aqui vai aparecer ó GSXR1000R 1.590.000 O valor total é 1.672.000 Essa daqui é usada Tá Modelo 2018 Com 474 km Aqui embaixo tem uma azul Usada também Único dono E aqui é o valor total né 1.577.000 Então esse valor aqui 1.577.000 É Em real Convertendo Vai dar Peraí 1.570.000 1.570.000 1.570.000 Vai dar 78.000 Vai dar 78.000 reais Mais ou menos Essa faixa Essa daqui é o modelo 2017 E tá com 5.031 km E aqui também tem outra E aqui também tem outra 2017 1.570.000 Tá com quase 6.000 km Aí essa daqui já é o modelo 2020 Esse daqui é zero Tá saindo por 2.000.000 2.000.000 2.000.000 vai sair 2.000.000 2.000.000 vai sair mais ou menos Na faixa de 100.000.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 Esse daqui é o modelo 2019 1.570.000 1.570.000 Aí tem uma igual a minha aqui É usada Modelo 2017 A minha moto é modelo 2017 Essa daqui tá com 5.779 km É 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 usada 1.870.000 Vai sair 89.000.000 Uma moto dessa usada Aqui no Japão Aqui tem outra usada É que essa daqui Ela já vem com escape E Tem um step Pézinho Não sei como se chama no Brasil aqui a gente chama de estepe, essa daqui também é usada, só que é o modelo 2019, mas eu acho que deve ser 2017, está com quase 3.500 km, está saindo por 1.540.000, aí uma 2017 a minha, eu paguei 1.800.000, aqui, esse daqui é o modelo 2019, e esse daqui é o modelo 2018, é tudo usado, essa daqui é zero, mas é o modelo 2020. Aqui também, é tudo usado, esse daqui também é zero, uma preta dessa zero, está saindo 2.370, 2.370 vai dar quanto? 2.370, vai dar 117.000 reais, é mais ou menos esse valor. Bom, aí tem várias motos, aqui dá para você pesquisar moto zero, moto usada, do jeito que você quer, com escapamento, sem escapamento, foi nesse site que eu achei, encontrei a minha moto, pesquisei o valor dela aqui, é a única com preço razoável, que deu para mim comprar, e a loja fica aqui perto também, não fica muito longe de casa. Bom, então, o valor dessas motos é mais ou menos, essa faixa de 2.000.000, usada 1.500.000, mais ou menos, aí tem um modelo GSX-R1000, sem ser o R, né, que no caso seria um pouco mais barato. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar ele. Aqui, aqui, aqui está, ó, essa daqui, ó, aí clico de novo aqui, em todo o Japão, aí vai aparecer os valores aqui, é o modelo 2019, está saindo, é usada também, ó, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000, vai dar 1.700.000, vai dar 84.000 reais, mais ou menos. Essa daqui é a modelo 2019, está com 2.400.000.000, tem essa azul também, é 1.700.000.000, é, essa daqui também, mais ou menos, na mesma faixa de 1.700.000, Esse aqui está um pouco mais barato, o modelo 2017 está com 6.000 KM, 1.350.000 KM. Tem uma aqui também, um escapamento da Yoshimura, 1.300.000 KM, esse valor aqui é o valor total, já é tudo emplacado, com a documentação, tudo, eu vou clicar aqui na imagem, esse modelo aqui é um modelo um pouco inferior ao que eu tenho, mas está da hora também, ah não, esse daqui é um modelo antigo, esse é o modelo 2015, nosso modelo 2015, aqui também, ah, os modelos mais novos são esses de cima, mesmo modelo 2015, está com 10.000 KM, 1.300.000 um valor, é, o valor não cai muito, mesmo sendo moto usada, moto velha, essa daqui também é 2013, está com 2.700 KM, 1.200.000 KM, essa daqui é modelo 2012, 1.130.000 KM, muita carinho, bom, então é isso aí então pessoal, é, esses são os valores da moto daqui do Japão, da GSX-R1000R e da GSX-R1000, beleza? Falou então, e até a próxima! Tchau, tchau!